E aí Vamos aguardar mais um minutinho para entrar ao vivo com a professora Maria Lúcia Catiola conosco. Enquanto isso, estamos aqui com o Pamarion, com a Kátia e com o Dax Moraes. Kátia Santos, que escreveu o livro Antinomia da Teoria do Conhecimento de Schopenhauer e sobre o qual nós vamos conversar aqui essa noite. Maria Lúcia está conosco. Boa noite. Oi, Lúcia. Oi, Kátia. Oi, professor. Oi, Dax. Oi, Zé. Tudo bom? Tudo. E vocês? Boa noite. Então, mais uma live. Vamos lá. Adivinha, o Vilmar está conosco. Vilmar é conosco. Está conosco. É? Boa noite, meu irmão. Boa noite. O Vilmar está de correspondente estrangeiro, né? Praticamente. Aquela fotinha. É, parece, né? É, parece. É, parece uma voz. Parece espirão. Parece mais que um espirão. É, eu penetra. Então. Está gravando? Boa noite. Estamos... Sempre grava o StreamYard. Desde que a gente entre ao vivo, ele começa a gravar. Nem nos pergunta nada. Assim, uma invasão de privacidade absoluta. É um perigo, isso. É um perigo. É. É um perigo, né? Dependendo do que nós estejamos conspirando aqui, já está testemunhado, né? Por exemplo, por todo mundo. É um perigo descobrir que os pessimistas têm bom humor, né? É. Por que não? É o que sobra, né? É o que sobra, né? Só nos resta sorrir, né? É o resto. É verdade. É verdade. Estamos aí também com o Luan, o nosso querido Luan, e muitas outras pessoas, né? Leandro, Ivan, Ivan, Boa noite a todos. Boa noite. Não pode aumentar a tela? Não pode aumentar a tela? A tela deles, a nossa? A tela cheia no canto inferior direito, quadradinho assim, isso? Colocar a tela cheia? Eu não estou achando isso daí. Não. Não é isso. É a tela aqui. Espera aí. Só estou testando aqui os recursos novos do... Ah, já. Tem share screen, mic, stop, cam, mute. Só não tem... Ah, achei! Olha que ótimo. Só não... Só não... Ah, não me lembrou muito. Eu estava tentando adivinhar vocês. Muito bom. Então, é um prazer estar aqui com você, Dax, com a professora Maria Lúcia, com o Flamarion, especialmente também com a Kátia Santos, né? Que a gente acompanhou, com a Flamarion e a professora Maria Lúcia, né? Nós estivemos na banca do doutorado da CACA. Foi. O Dax não, mas deveria ter estado. Obrigada. Obrigada, agradeço, né? Pela oportunidade. Verdade. E conhecer a Kátia por esse meio precário, né? Mas... É. Eu quero já... Posso falar só umas palavrinhas? De vontade, claro. Não, só para iniciar, eu queria já agradecer o convite, oportunidade de estar aqui conversando com vocês, que são grandes especialistas de shopping hour no Brasil. Professora Maria Lúcia, claro, desde a graduação, me acompanha na pós-graduação. Flamarion também, teve no meu mestrado, no meu doutorado, junto comigo. Me ajudou bastante, a professora também, claro. E é um prazer, né? É sempre bom ouvir a opinião de outras pessoas sobre o que a gente faz. E agradeço muito essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. e espero poder responder as perguntas de forma satisfatória. Para começar, acho que era isso que eu queria falar. Estou à disposição. Maria Lúcia, gostaria de... de... introduzir as nossas questões para a Kátia. Eu tenho um especial apreço por esse trabalho da Kátia também, porque exatamente quando veio o convite da banca, eu estava relendo a dissertação da Maria Lúcia, né? Então, veio assim como uma luva para mim, como algo... Complementar. Muito complementar e adequado, assim, para o momento. Então, eu gostaria que a professora Maria Lúcia falasse dessas suas, então, palavras iniciais e talvez começasse também a falar. Eu li bastante coisa desse livrinho. Achei bárbaro. Está muito bonito o livro, Kátia. E eu acho que é uma felicidade você ter publicado essa boa tese, excelente tese. Eu já arguí a tese. Então, eu vou me desprezar da arguição. Já arguí e já aprovei. Então, vale que eu diga alguma coisa em contrário, não pode. Então, eu tenho que ser coerente. Então, eu não vou arguir de novo. Tá bom. Então, eu também aprovar e desaprovar. Está aprovado, está arguído, está sacramentado. Então, a tese é uma tese muito bacana. É feita com muito rigor, né? Com muita paciência, eu diria. E só os jovens têm. Então, eu não sou tão paciente assim, mas... Mas é muito bem cuidada, é escrita legal, é clara, né? Tem vários pontos bacanas, que eu já anunciei isso, já falei sobre isso. Mas, então, eu vou perguntar umas outras coisas. Fazer uma entrevista com o Kátia. Tá bom. Coisa que, lá atrás, eu não podia fazer. Porque fica esquisito você perguntar coisas mais próximas e pessoais, né? Por exemplo, de onde veio o teu interesse por Schopenhauer, né? Outra coisa... Sua tese é curiosa, porque ela vai buscar a solução para um problema Schopenhaueriano, uma antinomia, né? Do lado da lógica. Do lado da lógica, e é da lógica para consistente do Bilton da Costa. Que você acha que se adequa bem à solução da antinomia da faculdade de conhecer. Eu achei bem interessante, eu não tinha pensado nisso, na verdade. Quando eu fiz meu trabalho, nem pensei. Eu pensei justamente na questão que vários pensam que isso é dos pontos de vista, né? Isso foi a minha leitura do Schopenhauer, vai muito por aí. Os perspectivismos, a não ser do Janit e tal. Então, é uma coisa que eu fico... A minha leitura é diferente da sua, mas é realmente muito interessante o que você fez. E eu queria saber do teu interesse, por Schopenhauer, pela lógica, e como você junta essas duas coisas, que para mim é realmente complicado. Não que elas sejam incompatíveis, claro que não. Mas a lógica, por Schopenhauer, ela se diz de uma maneira um pouco menos efusiva, talvez. Porque ela é necessária como princípio de razão do conhecer, dentro daquele esquema do princípio de razão do conhecer, e também como lógica... E ele mesmo que diz, aqui existe uma antinomia. Eu imediatamente pensei em Kant, né? Quando eu... A primeira vez que eu vi isso. Mas antes eu quero que você me responda, para depois fazer as minhas considerações, a pergunta do interesse para o Schopenhauer. Você é jovem, fez um mestrado, que eu não li, sou doutorada, né? E eu queria saber, assim, um pouco da sua vida profissional e dos seus interesses, da sua tribo, sua vontade de saber, né? E esse querer ser o que se manifesta de tal maneira. Como é que é isso? Interesse pessoal, né? De você, por essa questão. Então, eu vou explicar mais ou menos o caminho que me levou até, até essa tese, até chegar nessa solução. E começou, tudo começou lá na graduação. Em um determinado momento da graduação, caiu na minha mão a quadrupla raiz, do princípio de razão suficiente. Esse foi o primeiro texto do Schopenhauer que eu li. Eu me interessei... Tá... Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá? Certo. Muito bem. Tá. A quadrupla raiz foi o primeiro texto do Schopenhauer que eu li. E eu sempre me interessei por questões relacionadas à teoria do conhecimento. E ele me chamou a atenção, esse texto, porque ele me pareceu muito coerente, muito bem feito, muito bem estruturado. Se você acompanha com muita atenção a quadrupla raiz, isso quando eu tinha lá meus vinte e poucos anos na graduação, eu tive essa impressão muito clara. Se eu ler hoje com a mesma atenção a quadrupla raiz, provavelmente eu vou ter a mesma consciência, né? Que se você aceita as premissas da quadrupla raiz, você vai aceitar as conclusões também dela. É um texto muito fechado. Ele é logicamente muito coerente. Os conceitos são muito bem construídos. Então, naquele momento, Schopenhauer me convenceu. Muito. Então, eu achei interessante. Eu gostei. E pensei, quero continuar lendo esse filósofo. Não foi nenhum... O Schopenhauer não me chamou a atenção por nenhuma questão relacionada, por exemplo, à ética dele, ao pessimismo dele. Como muitas vezes as pessoas chegam até ele por esses conceitos, né? por essas teses. Não foi o meu caso. Foi por acaso que apareceu na minha mão esse texto. E a teoria do conhecimento já me chamava atenção. E aí eu passei para o mundo depois disso. Fui lendo os livros do mundo na sequência. Quando eu cheguei no quarto livro do mundo, eu levei um choque. Quando eu vi o Schopenhauer dizendo que existia um caso, uma situação específica em que era possível existir liberdade no mundo fenomênico. Isso eu falei. Como? Por que me deu uma espécie de curto-circuito? Porque eu pensei, como uma teoria tão bem feita, tão estruturada, ainda já tinha passado pelo primeiro livro do mundo. Aquela teoria do conhecimento tinha ficado ainda mais bem feita, bem fechada, bem estruturada. E a teoria do conhecimento do Schopenhauer é bem fechada também junto com a ética na questão do livre-arbítrio. É porque nós temos um mundo dos fenômenos totalmente encadeado pela lei de causalidade que nós temos a lei da motivação. A lei da motivação é a causalidade vista por dentro. Se tudo é encadeado causalmente, é exatamente por isso que não pode existir liberdade. Então ele chega num determinado momento e diz existe uma liberdade. Então isso pra mim foi uma coisa incrível. Eu pensei, como? Mas é claro, ele mesmo, obviamente, reconhece isso como uma contradição. E então ele diz isso é uma contradição, mas é uma contradição aparente. Foi por aí que eu entrei na filosofia do Schopenhauer. Já comecei com uma contradição desde o início. Então no mestrado, eu comecei a estudar já essa contradição. E fui descobrindo outras. Outros textos dele foram mostrando. Quando eu li o primeiro livro, eu nem me dei muito conta porque ele fala da antinomia da teoria do conhecimento no primeiro livro. Mas eu ainda não tinha uma compreensão tão profunda para entender tudo que estava implicado aqui nessa antinomia. Então passei meio por alto. Mas quando cheguei na contradição da liberdade, não. Foi muito chocante. Então eu já entrei por aí. E aí eu fui vendo outros textos e o próprio Schopenhauer lista, né, tem aquele texto dele dos Parégares, especulação transcendente sobre a aparente intencionalidade do destino do indivíduo, que ele faz uma listinha de quatro contradições, né. E eu comecei a observar que essas contradições, essas aporias, esses paradoxos, não são exatamente um problema. Não é uma questão, assim, como eu posso dizer, não é algo que a gente deve apontar no pensamento do Schopenhauer como uma falha. não é uma questão, como eu posso dizer, meramente no discurso dele. É mais ou menos isso que eu quero dizer. É uma questão constitutiva. É uma questão que compõe a filosofia de Schopenhauer. É um problema filosófico que a gente precisa... Aí eu fui começando a pensar dessa forma. É preciso olhar para essa filosofia de uma outra forma, de uma forma que se possa harmonizar essas. contradições, entender elas de uma outra perspectiva. Por isso eu fui buscar uma outra lógica de base. Porque a lógica clássica, a lógica tradicional, não admite contradições. Mas o Schopenhauer estava consciente dessas contradições. E ele mesmo não entendia isso como um problema. Porque se ele entendesse como... Na minha avaliação. Se ele entendesse isso como um problema, ele não apontava todas elas. E ele faz isso. E ele entende que os pontos de vista do idealismo e do irrealismo estão ali no pensamento dele e que eles são, de uma certa forma, eles estão em uma tensão. mas e que eles precisam ao mesmo tempo ser combinados. Porque senão não se entende os objetos, os fenômenos, os conceitos de uma forma completa. Então, foi mais ou menos assim que eu fui chegando até esse ponto aqui. e, felizmente, para mim, é um motivo de extremo orgulho, extremo orgulho que eu possa ter conseguido chegar numa interpretação dessa natureza tendo por base um pensador como o professor Newton da Costa, que é um brasileiro, um lógico tão importante em nível mundial, conhecido em toda a esfera lógica e matemática do Brasil inteiro e que tenha tido ele como quase que um orientador para mim também. Ele me ajudou bastante durante todo o processo que eu tive fazendo essa tese. Mais ou menos isso. Não está ouvindo, professora? O microfone. Então, eu estou... Primeiro, a minha... Eu vou fazer duas observações sobre o discurso agora. Para mim, me estranha bastante. Primeiro, começar pelo princípio de razão suficiente já é uma coisa bastante interessante. A teoria do conhecimento e poucas pessoas começaram por aí. Eu, por exemplo, comecei por Nietzsche, porque era moda, na minha época, o ensino de Nietzsche. Eu tive uns três cursos sobre Nietzsche, porque não podia dar Marx e nem Hegel. Então, as pessoas davam Nietzsche para fazer um pouco de protesto político, porque o Nietzsche era usado até em março de 68, março de 68, na França, nos movimentos revolucionários da Itália, o Lothar Centino, apareceu Nietzsche lá, tinha a foto do Nietzsche. Então, ele era uma espécie de exatos dessa impossibilidade de dar Marx. Nossa, ele foi para a cadeia, era desagradável. E, na verdade, então, tinha muito curso de Nietzsche. Eu vi o nome de Schopenhauer lá, falei, gente, quem é esse cara? Ninguém dava curso sobre ele, ele era um ilustríssimo, desconhecidíssimo, e não tinha bibliografia também, porque a nossa bibliografia era sobre tudo francesa. Então, era muito curioso, porque você ia procurar algo sobre Schopenhauer, e os franceses escreviam muito pouco sobre Schopenhauer. Só lá no começo do século, na Revue du Monde, no Entre Guerras, tinha coisas interessantes. Bom, mas só para encurtar a história. Então, eu comecei por um outro caminho, que tinha em evidência várias coisas que o Nietzsche tinha dado, do Schopenhauer, o perspectivismo, e várias outras, também essa aporética, que eu não precisava de tanto sistema assim, eu não era tão sistemática. Então, eu sempre li o Kant, também, o lado do lema, que o lema menciona a aporética e a sistemática. Depois, essa ideia do Schopenhauer fazer um negócio dele orgânico, o sistema orgânico, as partes implicam tudo, tudo implica as partes. Então, foi toda uma aceitação desse aspecto contraditório. Mas era isso que eu queria anotar, que eu comecei por outro lado. Eu achei interessante você começar por este lado, que é mais moderno, vamos dizer assim, afinal, é lógica. A lógica está predominando, hoje em dia, nos estudos filosóficos, no mundo inteiro, não é só no Brasil. A filosofia é a política e tal. Então, é interessante uma pessoa pegar esse lado e você, pelo visto, pelo seu livro, você é bem sistemática. Você não deixa barato. e eu achei legal. Mas o que são abordagens diferentes? Eu acho interessante. A minha abordagem é daquele pessoal dos anos 70. Quer dizer, começou lá e depois eu e vindo. A tese é de 90 e tal. Mas é uma abordagem que totalmente te pega por outro lado. Mas, enfim, sem deixar de apreciar a sua abordagem, claro. Mas outra coisa que me espanta é como que você levou um susto quando viu a liberdade e não a ausência de liberdade. Quer dizer, isso já é um sintoma, um sintoma dos novos tempos, vamos dizer assim. Que no texto você, puxa, assustou quando apareceu uma liberdade que todo mundo diz, oba, que tem uma liberdade. Nem que seja para negar a tal da vontade. Nem que seja para acabar com o mundo, tem uma liberdade. Então, é um pouco isso. E essas são duas observações quanto a esse seu discurso de agora, que eu não conhecia, claro, nem poderia, a não ser se eu tivesse conversado particularmente com você. Mas essa ideia de manter, de buscar essa coerência em Schopenhauer, de ele mesmo não se preocupar muito com isso, eu acho, ele fala antinomia e é pronto, é uma antinomia. Como o próprio Kant diz, olha, desculpa, tem muita antinomia aqui quanto à liberdade, quanto à necessidade, então vamos mostrar, um lado é a coisa em si, é o nômeno, o outro lado é o fenômeno. E ele fala no prefácio, o Kant, bem, o Kant explica bem por que ele aceita isso, porque são as próprias coisas, as coisas mesmas, vistas de modo diferente. Então, o fenômeno e a coisa em si é a mesma coisa, só que ele diz, mas são vistas de modo diferente. Então, achei muito bom. E a outra questão foi, você trabalhava antes com lógica? Não, não, eu nunca trabalhei com lógica. Mas a proximidade ao Newton? Não, assim, eu sempre me interessei por teorias do conhecimento, né? E a lógica dentro delas, assim, de uma perspectiva mais de fundamentos, de uma perspectiva mais metafísica, não cálculos, cálculos em si. Mas o que me interessou do ponto de vista lógico, no caso da filosofia do Schopenhauer, foi pensar o seguinte, se a gente mantém esses pressupostos lógicos que a gente conhece na lógica clássica, que é derivada do pensamento aristotélico. A gente tem um problema aqui, porque, segundo os pressupostos aristotélicos, a filosofia do Schopenhauer não vai se sustentar, porque os princípios dela são octagônicos. Mas se a gente tiver uma possibilidade de olhar para um ângulo diferente, então, tudo pode ser harmonizado, tudo pode ser entendido de forma diferente. Foi essa a perspectiva que eu tive. Mas eu não sou uma lógica. Eu achei o seu interesse pela lógica, achei que você fala coisas, você também se interessa pelo lado de teoria do conhecimento e de ser científico. Por exemplo, você faz a analogia, vamos dizer assim, eu não sei se essa palavra está correta, esse conceito. Você tem o Niels Bohr, que é um físico, e a teoria da complementariedade, e a lógica de Newton, da lógica para consistente. Então, eu entendi bem como é que você faz essa analogia, eu até queria que você explicasse. Tem um momento que você explica, mas eu não passei por ele ainda. No primeiro capítulo, não sei. Mas, agora, tem uma pergunta que eu faria. Pelo tempo que o senhor Penal estava situado, ele era próximo a Hegel, no tempo. Sim. Então, eu pensei se tivesse aí esse parentesco, que não é muito negado, não, alguns, porque o senhor Penal já estava a Hegel, falava mal dele e tal, mas ele foi parte da vida do senhor Penal, ele esteve no exame do senhor Penal, e, na verdade, vários tranqüotianos veem uma semelhança, uma proximidade entre os dois. Isso é com o Flamarion, espero que ele pergunte, ou não sei se eu estou me antecipando, e você, Dax, mas eu acho que, eu só adotaria isso, que no tempo dele já havia uma espécie de, além do Kant, que foi 100 anos antes, que falava nas antinomias, que tinha esse aspecto também de parasóxia, da doutrina, que é o sistemático e o... Ai, meu Deus, o sistemático e o... Ai, foi Gil, você sabe, me ajuda, eu estudava tanto Kant quanto eu. Não sei, não estou lembrando. O Clamo Leman, o aspecto... Ai, me fugiu a palavra. Bom, paradoxal, não é paradoxal, mas, enfim, dá para entender. E depois, é o aspecto sistemático, então, um dizem que as coisas se unem, outros se separam, que o Kant pode ser ficado assim, ou assado, e já isso, 100 anos antes de chuta, não. bom, o Hegel, então, vai introduzir a contradição no pensamento lógico dele. E o Hegel está ali pertinho do Chopin, mais velho, bem mais velho. Mas ele estava nos bancos de exame, do Chopin, tem até aquela famosa história do cavalo, eu não lembro mais direito, mas é uma história ótima, que a resposta do Chopin é do Hegel. E também o Flamarion pode esclarecer um pouco melhor isso, ou vocês, ou outros que saibam. Mas já havia uma proximidade, já havia um ranço, de aceitar, não sei até que ponto, estou jogando verde, estou jogando verde. A ideia é de contradição, tanto que o Chopin não se apavora com isso. A contradição cabia também, de uma maneira, precisava usar o sistema, o sistema orgânico, que ele fala do pensamento dele, tinha que também haver uma linearidade, que tratavam-se de livros, de escritos, mas também havia... E eu acho legal você ter resolvido, não que eu ponha menos nisso, eu acho interessantíssimo. Mas eu estava querendo lembrar desses outros aspectos que entra a contradição, no tempo de Chopin. E agora nós estamos numa atualização, com o Newton da Costa. Atualização de uma lógica que naquele tempo era impensável. A meu ver, eu acho que ele que inventou, não foi o Newton? Então, é curioso, eu só queria fazer essas pequenas notas, e para a gente pensar junto, e eu não vou falar mais, porque eu já falei bastante, mas eu acho que vai dar chance a todos de se expressarem. E o seu livro foi um prazer para mim, realmente, esse ponto de vista que você adotou. e até o duro trabalho de resolver, logicamente, uma contradição. Você foi ter que apelar para a News Bor, complementaridade, lógicas consistentes, coisa muito contemporânea. Então, é muito interessante essa mistura. tem gente que não suporta a atualização, quem gosta mais da história. Mas eu não, eu gosto, eu acho interessantíssimo você explorar esse pensamento, que é do lado literário, que é do lado lógico, que é do lado da psicanálise, que é de vários lados que também não existiam no tempo de Schopenhauer. Então, eu acho bem interessante você fazer essas pesquisas e quando dá certo, melhor ainda, como foi o seu caso, no seu livro, foi bem, bem, aconteceu de uma maneira muito surpreendente. Então, eu acho interessante. Agora, você pode dizer, eu não partilho, alguém pode dizer, mas que é bem feito, é, e é bem acabado, é sistemático, você consegue botar o Schopenhauer num sistema de uma maneira muito interessante. Eu não conheço bem lógica paraconsistente, a lógica clássica a gente se vira, né? Fui aluna do Porchat, tal, mas, assim, se vira mesmo, porque no meu caso é de se virar, não sou nada especialista. E acho, mas gosto e acho interessante, eu acho que é importante Schopenhauer, era lógico. Mas toda a lógica do idealismo alemão, ela vai ter um papel muito peculiar. como a lógica e piste, por exemplo, que é refeita, reconstituída dentro da filosofia dele. Então, essas coisas que eu estava pensando e que apareceram por aqui, assim, pintaram por aí, tá? Então, eu agradeço muito ter tido essa chance de conversar com você e depois eu vou dar outros pitacos no caminho. Tá bom? Eu gostei muito, você sabe. Tá certo, professora, agradeço muito os seus comentários. Só queria fazer uma única observação. Uma única observação. Professora, me interesso por muita coisa na filosofia. Muita coisa. História da filosofia, na verdade, é a parte que mais me interessa. Nem é lógica, nem é teoria do conhecimento, as partes, né, os ramos da filosofia que mais eu leio, que mais eu estudo, que mais eu me interesso são metafísica e história da filosofia. Atualmente, eu tenho lido muito um filósofo neocrítico do século XIX, que é o Charles Renouville. Ele tem um trabalho em história da filosofia imenso, imenso. Ele viveu muitas décadas, escreveu muitas obras de história da filosofia e aí eu tenho passado a maioria, a maior parte do meu tempo nos últimos dois anos aí lendo esse filósofo. Só para a senhora saber que, você, desculpa, né, saber que, assim, eu não sou uma bitolada em lógica, não sou uma bitolada em teoria do conhecimento, meus interesses são bem amplos. Tá bom? Só para você não ficar com essa ideia de mim. Não se defenda, porque eu não falei isso, porque está já subvenindo, né? Mas eu não falo isso. Pelo menos, quando eu li a história, o que você fala do Heinrich, do, enfim, de todos aqueles críticos e adeptos de Kant, e quando você fala do Jacobi, do Schulze, é muito bem feito, né? Não vou dizer que você não se interessa por história da filosofia, porque o seu livro está negando isso. A coisa em si, a questão da coisa em si, eu também escrevi, além desse livrinho, eu tinha um artigo que chama Os Avatares da Coisa em Si, para chatear um pouco o Ricardo, era em homenagem a ele, né, pois os avatares, eu fiquei, da coisa em si, e foi quando a gente conversou sobre, é um artigo que, daquele livro de homenagem para o Ricardo Terra. Então, na verdade, ali também eu trabalhei muito esse problema aqui, eu sou como você, eu gosto de história, da filosofia e metafísica, mas gosto de lógica também, eu sou a primeira a defender quando dizem que a lógica é dispensável num departamento, eu falo, não, pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Eu sou mais ligada aos vikestainianos, porém, eu sou também amiga dos lógicos em si, para si. Então, Kátia, não pense que eu estou te criticando, eu sei que você tem cabecinha metafísica. E é legal ver isso, porque a gente lê no seu livro, você não deixa escapar o ponto, né? Você está fazendo o seu tricô e o ponto, você pega ele, quando ele vai escapar, é muito interessante isso. Eu já vi minha mãe fazendo isso, ela ia fazendo o tricô, de vez em quando escapava um ponto, era uma espécie de drama, né? Escapou. É o drama na trama. É a trama, téssera, é a téssera. E ela é danada nisso, ela vai pegando as coisas, puxando os pontos que escapam de uma maneira muito interessante. Então, eu passo a palavra aos demais, se você está satisfeita com a minha explicação, muito. Para mim está ótimo. Então, eu passo a palavra para os meus amigos e colegas, e eu não sou a professora, nós somos professores. Todos, eu sou mais velha. Eu não vou estar... Eu não vou estar... Eu não vou estar... Eu não vou estar... Novinha. É? Oi? Você está serelepe ainda, está ótima. É, serelepe em termos, depois de dar uma canção. Bom, então, muito obrigada, e eu vou ouvir os demais agora, e deve ter coisas, muitas coisas para dizer sobre o seu... biografia e seu trabalho. Certo. Como é que era, estava aquele livro do Cacilha, o Kant, na vida e obra, vida e doutrina. Vida e doutrina. Eu gosto de ter feito aquele livro do Cacilha, é extraordinário, porque ele me curte a obra e a vida de uma maneira tão impressionante que não é biografia. É tudo junto, não tem um separado aqui a vida, aqui a... É tudo junto, é muito legal. Eu gosto muito daquele livro, eu sempre dou nos cursos de primeiro ano, tal, na graduação, eu dava muito. E acho que é o livro da graduação, ele é um livro para qualquer hora da vida, em barra que era. Eu gosto de coisas assim, que é bem clara, por exemplo, de Alina, que eu lembrei, agora vou falar, não vou resistir, me deu uma Alina na cabeça. Chama-se Os Reis Filosos, alguém conhece esse livrinho? É uma maravilha, vocês não sabem o que estão perdendo. Dos primeiros passos da Brasiliense, quando a Brasiliense existia. É um livro tão bem feito, e aí eu dei num primeiro ano, Kátia, e aí veio um aluno assim meio, nariz para cima e falo assim, mas esse livro é primeiros passos? Eu já passei disso. Então, aquele simples que não vale nada, porque é simples, porque é claro, porque é bem escrito, aí não vale. Daí eu errei, falei, vai ler direito, vai, cara, tudo bem. Mas, é um livro primoroso, Os Reis Filosos. Então, vale a pena, quem não conhece, tentar achar em algum lugar, porque eu não tenho mais, sumiu, vale a pena mesmo, porque é uma preciosura. Então, essas coisas, sabe, de ser bem escrito, o seu trabalho também me veio à mente, essa questão de ser claro num assunto tão difícil, como você pegou, e você consegue ser claro, Isso é bacana. Então, passo a bola para o professor Eduardo Ribeiro da Fonseca, já comandando o espetáculo, está a minha palavra. Obrigado, Maria Lúcia. Muito obrigado mesmo. Estou pensando, vamos passar a palavra para o Dax, nosso segundo convidado. O que você acha? Queria agradecer novamente a tua presença, Dax. Sempre é muito bom estar junto com você. Sempre é muito bom te ouvir também. Te agradeço muito. Então, fique à vontade para conversar com a Kátia e perguntar alguma coisa para ela. Como eu disse antes, bom, depois de Maria Lúcia falando, o que nos resta, disse tudo. Bom, mas, enfim, aproveitar, eu acho que, como não tive oportunidade de conhecer a Kátia, talvez seja o mais, eu sou o mais distante, então, tenho algumas curiosidades, perguntas, assim, para tirar, não vou tirar todas, eu vou procurar ser pontual. Eduardo, não me deixa tão grande aqui que eu fico constrangido. Me deixa menorzinho, me deixa menor, no cantinho, por favor. Então, bom, estar aqui, foi um, foi uma grande descoberta mesmo, eu acho que o meu começo com Schopenhauer foi como de Maria Lúcia, quem é esse cara de que Nietzsche fala, e quando, com 18 anos, inclusive, tive contato com a tradução da Maria Lúcia, enfim, mas sai de Nietzsche e chega no Schopenhauer a crítica da filosofia kantiana, o que é isso? A estética não me chamou muita atenção. Quando chegaram nos textos dos Paré, repara ele, na coleção dos pensadores, eu já estava um pouco cansado. Aí eu fui, não conseguia, não tinha base para pegar daquele jeito, e eu acho que uma, tentei trazer tomadas, mas eu acho que justamente para mim, o mais decisivo foi quando encontrei a quadrupla, a quadrupla e raiz, não existia em português ainda, li com bastante atenção, comparei a primeira edição com a segunda, e ali uma coisa realmente se descortinou para mim, e eu ainda defendo que esse é o grande ponto de partida. E eu acho louvável, eu acho incrível que tenha um trabalho minucioso levantando esses problemas, a Kátia falou sobre seu interesse focal, né, na história da filosofia, e como a Maria Lúcia mencionou, eu gostaria de reforçar também o, algo que eu acho notável no livro, e merece destaque, ser mencionado, que falta muito entre nós, é o resgate da recepção da crítica da filosofia, da crítica da razão pura de Kant. E a gente pode notar em Heinold, em Beck, até mesmo em Mime, certos elementos que, embora inconfessadamente, estão presentes na atitude de Schopenhauer com relação a Kant. Então, um registro desse tipo aparecer no livro, devidamente contextualizado, leva, abre um caminho para uma visão mais aprofundada, mais contextualizada da teoria do conhecimento de Schopenhauer, das implicações que isso tem para o restante da sua metafísica. Então, eu queria aproveitar para dar destaque a esse esse momento do texto. O tema principal, ao tratar da antinomia, você também tem o cuidado de fazer diferenciações bastante sutis com relação ao paradoxo, à contradição, traçando limites nisso, até que ponto é uma antinomia, não é uma antinomia, que também é uma discussão bastante rica, e o seu livro também contempla algumas soluções, como soluções que eu assumo, que Maria Lúcia também disse assumir com relação a esse problema. E como Maria Lúcia também já disse, a contradição tem um papel central, não a contradição com uma tese contraditória, um conflito da teoria com ela mesmo, mas no sentido ontológico mesmo, forte, quando eu levantei o dedo mais cedo, pensando em afirmações como sem contradição não há natureza. Enfim, não é um mérito, também não vou discorrer aqui sobre isso. Quer dizer, é uma questão muito rica, você recolhe elementos importantes para mostrar caminhos, para quem quiser se emprenhar isso, eu acho que todo estudante de Schopenhauer deveria dar alguma forte atenção a esses asferos. O que eu gostaria de perguntar, não é provavelmente uma pergunta, mas que você falasse um pouco mais sobre isso, foi sobre essa opção que você anuncia de início, no capítulo inicial, como uma chave de leitura, que é justamente o recurso às lógicas paraconsistentes, paraclássicas, enfim, como uma, não como uma solução, você tomou cuidado de enfatizar isso, mas como uma leitura, um modo de se compreender essa dita antinomia da faculdade de conhecimento. Então, o meu questionamento, a minha curiosidade seria no seguinte sentido, se a gente, eu não sou bom de lógica, principalmente na lógica 1 a gente se vira, mas na lógica 2 já fica bom, joga a toalha, por mais que eu passe, mas se a gente, quando a gente formaliza, digamos a gente formalizar uma proposição como o espaço está na minha cabeça, porém, empiricamente, minha cabeça está no espaço. Se a gente vier a formalizar uma proposição como essa, de acordo com a lógica clássica mesmo, conhecida na época, a gente não poderia, creio eu, pelo menos não de boa fé, como eu vou dizer, simbolizar a palavra espaço pela mesma variável. Por quê? Por espaço, entende, espaço como forma subjetiva da representação. e, no segundo caso, espaço como objeto da representação. Então, são posições distintas. Uma é a forma segundo a qual um objeto aparece e outra é a posição ocupada pelo próprio objeto do seu aparecer. Então, desse ponto de vista, como é que a gente pode ter uma contradição. Eu me lembro, eu estou ciente, que no seu livro você chega a problematizar esse aspecto. Mas aí, justamente por isso, não é que, não estou dizendo, ah, está errado, então. Não, você aponta isso. Então, daí, a curiosidade é a seguinte, a lógica do que eu parei consistente, então, como uma chave de leitura, ela resolve essa questão ou ela permite ler essa questão uma vez que a gente admita que são diferentes pontos de vista e do ponto de vista formal, como eu tentei sugerir aqui, a gente não teria uma contradição explícita entre as proposições, o espaço está na minha cabeça e minha cabeça está empiricamente no espaço, porque espaço aí não se refere ao, não tem o mesmo conteúdo, né, então, daí a minha curiosidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, sobre como você vê mais propriamente o recurso, a lógica para a consistente como uma chave de leitura para esse problema em particular. Certo. Olha, essa é uma pergunta excelente, e é uma pergunta chave, né, uma pergunta crucial. Se, de fato, eu não tiver condições de responder essa sua pergunta, significa que a minha tese não se sustenta, né, porque realmente isso que você apontou não é uma contradição estrita, não é uma contradição no sentido, por exemplo, de P e não P, né, e na antinomia da teoria do conhecimento, né, não é exatamente essa, essas proposições que você apresentou, né, eu ensaiei uma pequena formalizaçãozinha, né, de dois condicionais, eu coloquei lá, né, se existe um animal, existe o mundo, né, que esse animal constrói, e se existe o mundo, existe o animal que é construído pelo mundo, seriam dois condicionais, do ponto de vista da lógica tradicional, dois condicionais não se contradizem, né, então, não seria mesmo uma contradição estrita, daí, esse é o motivo pelo qual o princípio da lógica que eu utilizei para explicar as teses contrapostas da filosofia do Schopenhauer não foi explicitamente o princípio da lógica para consistente do cálculo CN do professor Newton da Costa, mas o princípio da lógica para clássica, o princípio da lógica para clássica, ele trabalha com três teses incompatíveis, no sentido, por exemplo, de você dizer o seguinte, x é uma onda e x é uma partícula, né, são teses que poderiam ser, por exemplo, se você fizer uma simbolização, ela caberia nesse exemplo que você deu, o espaço está na cabeça, a cabeça está no espaço, são proposições incompatíveis, mas não contraditórias no sentido estrito de uma contradição como a gente simbolizaria de P e não P. então na minha concepção, na avaliação que eu fiz da antinomia da teoria do conhecimento, ela não é uma contradição estrita, então ela não caberia no cálculo para consistente estrito, por exemplo, do cálculo que o professor Nitor Costa desenvolve nos cálculos CN, mas no princípio da lógica para clássica, que é um cálculo baseado na lógica para consistente, no princípio das lógicas para consistentes, sim, aí cabe e o que que está no fundamento desse princípio da lógica para clássica? São teses incompatíveis como esse, por exemplo, como essas, por exemplo, X é uma onda, X é uma partícula, mas não podem ser ao mesmo tempo onda e partícula, mas o fenômeno que uma hora se comporta como uma partícula e uma hora se comporta como uma onda é o mesmo fenômeno e ele é ao mesmo tempo as duas coisas, e essa é a questão da teoria do conhecimento, essa é a questão da faculdade do conhecimento, por isso o fundamento da lógica para clássica e não o fundamento da lógica do cálculo CN, essa é a explicação que eu tenho para dar para você, agora veja, por que que eu digo o princípio da lógica para clássica? Porque eu acho que formalizar uma filosofia como a do Schopenhauer é uma coisa meio absurda, porque se você formaliza uma metafísica como a do Schopenhauer você perde o que ela tem de mais interessante, de mais importante, que é uma explicação viva do mundo, uma explicação colorida, interessante, na qual você olha para o que acontece, para os fenômenos, para a história e tem explicações interessantes, formalizar a filosofia do Schopenhauer nunca me passou pela cabeça e a lógica para clássica eu utilizei a partir do princípio em que o professor Nilton da Costa junto com o professor Décio Krause, não posso esquecer, ele foi colaborador do professor Nilton junto com ele na formulação desse princípio, a ideia é teses incompatíveis no sentido de que elas são de uma certa forma elas são excludentes mas sem as duas juntas apesar das tensões que elas têm sem ambas o fenômeno não é explicado mas não são contraditórios no sentido estrito de P e não P que na minha avaliação é esse o caso era isso que eu teria para te responder não sei se está claro obrigado eu que agradeço microfone deixa eu só falar uma palavra a porética e sistemática no lema do canto lembrei finalmente tá memória demorou mas atuou eu achei ótimo vai continuar por favor então então muito obrigado Dax muito obrigado também pela resposta Kátia eu gostaria de perguntar para o Flama se ele gostaria que eu fizesse a minha pergunta ou se ele gostaria de formular a dele Oi Edu Oi Kátia Oi Dax Oi Maria Lúcia boa noite a todos e todas eu queria fazer na verdade não é bem uma pergunta mas um pedido para Kátia porque como a gente está com um canal do Youtube que deixa esse encontro gravado que pode ser visto a qualquer momento e como eu indiquei também esse lançamento e esse debate para os alunos de graduação que estão fazendo um curso comigo de história da filosofia contemporânea século XIX que tem neste quadrimestre como tema filosofia de Schopenhauer gostaria que você explicasse de maneira muito breve para um público amplo que está nos acompanhando o que significa afinal de contas a teoria a antinomia da teoria do conhecimento de Schopenhauer como ela se coloca na obra e como você na sua tese e no seu livro você trabalha por um lado expondo essa antinomia investigando todos os lados e os aspectos teóricos conceituais que envolvem essa antinomia e como você pensa resolver a questão trazendo aí uma contribuição de outras perspectivas lógicas o que dá realmente uma característica como a Maria Lúcia apontou de uma originalidade do seu trabalho que é um trabalho que tem um trabalho de história da filosofia de rigor conceitual de análise de texto mas tem também uma reflexão filosófica e um teor especulativo de fôlego assim muito interessante e eu na verdade eu não li o seu livro mas li sua tese quando você a defendeu na Universidade de São Paulo em 2017 sob a orientação do professor Eduardo Brandão eu ainda não adquiri o livro da Loyola que você lançou esse ano e a gente está fazendo esse debate de lançamento eu queria saber se de lá para cá você alterou fez algum tipo de revisão modificou alguma tese presente lá na tese enfim seria isso bom vou começar pelo final da pergunta o livro em relação a tese tem pouquíssimas modificações eu mudei assim mais simplificando as notas para facilitar mais a leitura porque você ficar parando muito em notas de rodapé é um pouco ruim para quem está lendo atrapalha um pouco a leitura eu excluí alguns itens que eu achava que ficaria um pouco excessivo no livro então assim do ponto de vista do texto mesmo da tese em si não foi muito modificado não mas então falando um pouco eu vou falar bem brevemente do que que é a teoria da faculdade de conhecimento e a solução que eu encontrei para ela bom a antinomia da teoria da faculdade de conhecimento é um problema que o Schopenhauer coloca no primeiro livro do mundo como vontade de apresentação no parágrafo 7 lá o Schopenhauer diz ele ele como eu posso dizer ele reconhece uma contradição que ele chama de antinomia na verdade eu mesma não entendo que seja uma contradição nem uma antinomia na minha avaliação é um raciocínio circular ele diz que o mundo como representação para que ele exista esse mundo factual no qual a gente vive o mundo dos objetos da natureza o mundo dos seres humanos só existe porque existe um sujeito do conhecimento que o constrói o constrói a partir do princípio de razão suficiente e dos dados dos sentidos que a gente tem quando se juntam essas duas coisas o mundo é construído a partir daí e do outro lado da teoria da metafísica dele ele vai outra parte do pensamento dele uma outra tese vai se chocar com essa em que o intelecto humano vai ser produto do mundo da representação no seguinte sentido a gente vai ter uma série de animais numa história natural que ascendendo numa escala evolutiva vamos dizer assim de aperfeiçoamento crescente vão culminando o intelecto humano a partir de intelectos mais simples vão culminando o intelecto humano que vai criar esse mundo como representação então a gente tem duas coisas a gente tem o intelecto humano que primeiro cria o mundo como representação e a gente tem o mundo como representação que cria depois o intelecto humano então são duas teses que são incompatíveis elas se chocam de alguma forma e ao longo da história da interpretação do pensamento de schopenhaueriano muita discussão houve sobre sobre isso muitos pensadores muitos comentadores tentaram dar soluções para isso o próprio schopenhauer diz que essa antinomia é explicada pela duplicidade de visões que se tem do mundo como um lado da representação e outro lado da vontade mas na verdade nunca se teve uma definição a respeito disso esse problema na verdade sempre ficou um problema aberto a interpretação que eu formulei a respeito desse problema foi baseada na lógica paraclássica que é um ramo da lógica paraconsistente formulada pelo professor Newton da Costa e a lógica paraclássica é uma lógica formulada pelo professor Newton da Costa junto com o professor Décio Krause por meio dessa lógica eu consegui na minha avaliação eu consegui manter esses dois lados que são incompatíveis um lado que pensa do ponto de vista do animal criando o mundo e do ponto de vista do mundo criando o animal sem que esses lados precisassem ser eliminados ou sem que essa teoria se implodisse do ponto de vista da lógica clássica quando a gente tem dois lados quando a gente tem duas teorias incompatíveis duas teses antagônicas duas teses contrapostas se diz que uma teoria explode existe um princípio chamado princípio da explosão então eu observando que a filosofia do Schopenhauer na verdade ela é cheia desse tipo de problemas cheia desse tipo de contradições eu cheguei à conclusão que ela precisava ser olhada precisava ser vista de uma outra perspectiva porque na verdade isso não é um problema que ela tem não é uma falha que ela tem é uma característica intrínseca dela é uma como posso dizer é essencial a ela o Schopenhauer entendeu alguma coisa e ele percebeu alguma coisa que na verdade os outros não perceberam ele percebeu na verdade que sem o lado real e sem o lado ideal do mundo a gente não entende as coisas de uma forma poeta e completa e aliás ele diz isso com todas as letras em diversos textos os fragmentos para a história da filosofia no esboço sobre uma história do ideal e do irreal isso não sou eu que estou dizendo o próprio Schopenhauer que disse então na minha interpretação o que eu tentei fazer foi isso manter as teses opostas sem permitir que a filosofia se implodisse sobre seus próprios pressupostos então eu utilizei esse princípio da lógica paraplástica que é um princípio baseado no princípio da complementaridade do Niels Bohr segundo o qual teses incompatíveis podem permanecer no mesmo sistema embora elas elas criem essas essas tensões elas criem esses problemas mas sim as quais o fenômeno não é compreendido de uma forma correta coerente completa em linhas gerais é isso espero que tenha ficado claro tudo bem Flama gostaria de comentar alguma coisa acho que depois depois a gente vamos rodar e aí depois se houver tempo a gente continua a conversa então está então está certo então Kátia queria te agradecer muitíssimo a oportunidade de falarmos aqui e poder te entrevistar nessa noite junto com os queridos amigos a Flama o Dax e a Maria Lúcia e gostaria de saber um pouco mais de você né a respeito de como que você é se diz na sua tese né que o cerne do idealismo chopinhauriano seria a análise do surgimento da realidade objetiva por meio da exposição do princípio de razão das classes de objetos e das faculdades intelectuais né nessa análise embora a experiência seja um produtos subjetivos a aparência surgiria como algo real factual porque o trabalho do entendimento não pode ser sentido ou percebido pelo pelo sujeito cognoscente né acho isso muito interessante desde que eu li a sua tese eu continuo com isso como uma questão né como que você pensou isso efetivamente né no sentido do pano de fundo dessa disso que você escreve né no seu texto e queria que você complementasse também me falando um pouquinho da tua relação com o seu orientador Eduardo Brandão e com a obra dele né o conceito de matéria na na filosofia de Schopenhauer né enfim como que isso entra né na na tua obra e que importância que isso teve pra você essas análises que o Eduardo Brandão faz né nesse texto e que eu acredito que tenham sido importantes também né como uma como um farol na sua pesquisa como uma referência acredito não apenas pelo fato dele ser orientador mas pela maneira como você se relaciona com isso no interior do seu texto também obrigado Eduardo Eduardo eu queria pedir pra você só repetir a primeira parte que eu acho que eu não entendi muito bem a parte que você falou do cérebro você pode repetir a parte sim é algo interessante né que você comenta no teu texto né que o cerne do idealismo chopenhaueriano é a análise do surgimento da realidade objetiva né tem essa característica da intuição muito forte né entendi e que por meio da exposição do princípio de razão né daquelas classes e objetos das faculdades intelectuais né então há uma uma tensão né que surge dessa relação mas que que tem como princípio a imanência desse pensamento dele né quer dizer o que está ao fundo disso né uma espécie de hierarquização da relação do do entre um entendimento mais direto da realidade e um entendimento elaborado né então a a tua a maneira como se formula né dizendo que nessa análise embora a experiência seja um produto subjetivo a aparência surgiria como algo real factual isso que eu queria que você me explicasse melhor né o que por onde que você refletiu a esse respeito e por que que o trabalho do entendimento não pode ser sentido percebido ou percebido pelo sujeito como que não sente é um é um elemento interessante pra mim assim que eu embora eu eu pense que eu compreenda isso num certo sentido eu gostaria que você esclarecesse melhor os fundamentos dessa tua observação né do texto certo acho que agora eu entendi essa questão relacionada a criação do do mundo da representação pelo cérebro tem um pouco a ver com a com o início da fala do dax com aquela aquela discussão que os pós-kantianos fizeram Beck Heinrich na leitura que eu fiz daquele daquele período eu percebi que existia naquele contexto e por alguns textos que eu li eu percebi que o Schopenhauer estava atento àquela discussão existia uma necessidade de dar um fundamento real pra representação né porque claro eles todos eram idealistas Schopenhauer também era um idealista mas eu percebi que existia uma necessidade de que o idealismo não se tornasse um idealismo absoluto absoluto no sentido de perder o contato com o mundo concreto não se tornar um idealismo um solipsismo vamos dizer assim um egoísmo teórico então eu percebi muito pra mim é muito forte muito claro no Schopenhauer a tentativa dele de se associar com fisiologistas com Cabani com outros franceses com outros franceses e fazer com que a representação tenha um substrato real esse substrato real porém né esse substrato real ele não pode ser algo que venha pronto de fora porque se ele vier pronto de fora é como se o mundo tivesse como eu posso dizer de alguma forma você fere você retorna ao problema do Kant de que a coisa em si causaria o fenômeno no sujeito cognoscente então o que o Schopenhauer vai fazer bom o sujeito constrói o mundo com o princípio de razão suficiente mas ele faz isso a partir de dados sensíveis que por si mesmos não são nada uma sensação na sua mão no tato não é nada ele não tem feição de objeto ela não é uma coisa ela não é ela não é algo que você possa atribuir e dizer isto é uma bola isto é um copo a mesma coisa a sensação na retina então eu vejo nos textos do Schopenhauer muito a marca daquela discussão como fazer com que o objeto seja um objeto da representação ele seja a construção do sujeito mas ele não seja algo uma bola de sabão que ele não seja uma fantasia que ele não seja nada mas que ele seja de fato algo real algo que remete a alguma coisa que está fora do sujeito e que tem uma realidade então quando eu penso na construção do objeto pelo cérebro humano eu acho que o lado objetivo e subjetivo da representação é muito forte no pensamento de Schopenhauer a representação tem esses dois pilares e o próprio Schopenhauer fala isso quando se trata da representação na construção cerebral da representação Cabani e Kant estão no mesmo patamar para ele ele fala isso com todas as letras agora falando do Eduardo Brandão como meu orientador o Eduardo Brandão foi meu orientador no mestrado no doutorado foi a melhor coisa que poderia acontecer comigo porque ele sempre me deixou muito livre para fazer as coisas sempre teve as dicas as orientações as como eu posso dizer as bibliografias certas sempre sim o meu trabalho não poderia ser melhor como eu posso dizer se eu tivesse um outro orientador porque eu sempre observei uma coisa trabalhando com o Eduardo Brandão quando ele me falava alguma coisa quando ele fazia uma correção no texto me indicava uma bibliografia eu ia lá sempre fazia sempre observava e quando eu corrigia eu mesma observava assim de fato é melhor então isso eu acho que é um papel de um orientador quando você corrige e vê sim realmente vou dar um exemplo para vocês não sei se o Edu vai se lembrar disso mas uma coisa que eu sempre vou me lembrar quando eu comecei a fazer o doutorado quando eu fiz o projeto no início a minha ideia era pesquisar as contradições em geral aquelas quatro contradições que o Schopenhauer fala naquele textinho que eu falei no início dos paregas daí o Edu falou assim para mim Kátia faz o seguinte escolhe uma e por meio dela de repente você aborda as outras e assim eu fiz depois quando eu vi pensei e o trabalho estava feito eu falei de fato assim é muito melhor assim eu posso fazer um trabalho mais profundo e se de repente eu ainda estou no começo não sei mas se de repente daqui para frente o resultado que eu tiver aqui puder ser estendido para as outras melhora sim então eu acho que ele sempre foi um excelente orientador as dicas as correções sempre foram muito certeiras no ponto certo eu acho que isso demonstra que é um bom professor um bom orientador então eu tive muita sorte nesse ponto e o trabalho dele com o problema da matéria a questão da matéria claro foi fundamental para mim me guiou em muitas discussões que eu fiz muita na minha leitura do Schopenhauer com certeza é muito tributária da que ele fez na tese dele no livro dele conceito de matéria com certeza Kátia eu vou colocar aqui uma questão do Luan nosso querido Luan Correia da Silva como você concilia os pressupostos diferentes das lógicas de Schopenhauer do Newton Dessio para Schopenhauer a lógica se fundamenta no princípio de não contradição e aí o Luan complementa o conhecimento lógico da contradição não seria um conhecimento absoluto da realidade para Aristóteles sim para Aristóteles o conhecimento para Aristóteles o princípio de não contradição é o princípio máximo de todo conhecimento é isso que ele fala lá no livro Gama da Metafísica mas para o Schopenhauer tem diversos textos em que ele diz o seguinte a lógica não é tão importante assim as demonstrações não são tão importantes assim o que é mais importante não é o conhecimento que a gente tem a partir de conceitos o mais importante é o conhecimento que a gente tem a partir da intuição então eu não me preocupei muito com o que o Schopenhauer diria do princípio de não contradição o que o Schopenhauer diria do que eu estou fazendo aqui do ponto de vista lógico porque eu achava porque na leitura que eu faço que eu vejo dos textos dele isso não era um problema tão grande para ele eu acho que eu imagino que se ele fosse vivo hoje facilmente ele abraçaria isso porque as teses opostas que existem no pensamento dele eram tão claras para ele que se existisse uma lógica que no tempo dele que harmonizasse isso ele seria o primeiro a dizer opa manda para cá então ele tem essa diferença ele faz essa diferença entre cognitio e convictio o convictio está em segundo plano o primeiro é o conhecimento intuitivo então era isso que eu responderia para o Luan para agora se você estivesse falando se eu estivesse falando aqui do Aristóteles aí acho que a diferença seria outra porque o Aristóteles tem todo um livro em que ele defende de uma forma herística o princípio da não contradição para Aristóteles o princípio da não contradição é o princípio máximo do conhecimento e não existe outro porque o princípio da não contradição é o princípio que rege o ser o princípio que rege a metafísica para Schopenhauer não é assim e Schopenhauer diz mais ele diz o seguinte se a contradição depois eu posso até achar a referência e passo para você se a contradição é um problema do discurso ela não é no mundo concreto ela é um problema só do discurso e eu não estou muito preocupada com isso então é isso obrigado Kátia o Flamarion tinha caído a conexão dele e está aqui de volta bem ao final da sua da sua testão me digam vocês têm mais alguma questão para para formular para a Kátia eu só vou fazer uma observação a partir do que você falou agora será que é tão importante você conciliar a contradição já que ele mesmo diz que ele está muito contente com a porética eu acho que não sei é importante para nós para nós pensarmos aquela filosofia daquele tempo de uma numa chave mais atualizada né e com os recursos que temos agora na contemporaneidade mas é que o Schopenhauer mesmo declara que a lógica para ele serve para as representações abstratas e aí se trata do cerne das coisas da metafísica da vontade ou ele aceita esse lado aporético que o Kant já instaurou eu acho que é um trabalho sobre Kant aí deveria ter sido mais alentado talvez para o futuro né como é que o Kant vai ver essa como é que se dá essa ideia das antinomias mesmo em Kant né para trabalhar será que é a mesma coisa será que se apresenta tem a da liberdade da necessidade tem as dinâmicas um ser único que cria o mundo certo então o mundo é assim um assado que como você diz na sua entendimento da lógica parece com a teoria da onda e do da onda e das partículas né quer dizer de um lado você pode ver a luz como onda né e por outro lado no outro tipo de inquirição de investigação você pode ver a luz como partícula né e os físicos trabalham até hoje assim né é complementar né então eu penso que se a gente pensasse um pouco também isso na na linha kantiana que o Schopenhauer é claro que ele confessa que ele vai na linha do Kant né muitas coisas tem os Vedas tem o Platão mas tem o Kant né Aristóteles ele não menciona que manda a lei não manda a lei Aristóteles então é interessante porque talvez aí vá uma uma tentativa melhor melhor de de crítica ao pensamento do Kant né talvez você possa pensar mais Schopenhauer junto com o Kant através desse seu arsenal o arsenal da da aporética e da sistematicidade que o Lehmann pega né afinal Kant é uma aceita a aporia o sistema dele como é que funciona e o que que é sistema para Schopenhauer é só a linguagem né a Carol tem um trabalho interessante sobre isso né o trabalho do do organismo e da linguagem como o organismo né vale a pena tomar em consideração talvez para o futuro você possa explorar novas searas né só isso que eu queria vai voltar Kátia gostaria de comentar Kátia não tudo perfeito professora foi ótima eu sou ex-profe vai ser sempre professora sempre tem cara de professora já encamei com esse papel já não tem mais jeito Kátia o nosso amigo querido Jorge Prado me fez uma pergunta eu deixei ela um pouco aqui no na base né da tela a antinomia que você apontou no seu livro pode ser harmonizada com a afirmação de que a filosofia é uma articulação da experiência interna com a externa essa é a pergunta dele da experiência interna com a externa olha eu acho que de certa forma eu acho que sim né eu tenho pensado bastante ultimamente né que é essa essa antinomia e na verdade os pressupostos os fundamentos da filosofia de Schopenhauer eles podem ser generalizados para talvez um grande número de teorias metafísicas da história da filosofia né eu tenho feito um estudo sobre isso há um ano dois anos mais ou menos como eu comentei com vocês agora há pouco né com base na filosofia do Renouvié eu acho que é o idealismo e o realismo talvez sejam a oposição entre teses realistas e idealistas na história da filosofia seja a fonte de muitas antinomias paradoxos contradições e talvez né eu ainda não posso afirmar isso ainda preciso tenho muita coisa para ler isso vai muito tempo de vida décadas e décadas mas talvez né supondo agora imaginando agora tentando pensar nesse momento que eu tenho aqui talvez no fundo tudo se resuma essa oposição do interno com o externo né o real com o ideal e que no fim das contas quando a gente quer construir qualquer coisa no mundo teórico a gente precisa de alguma forma ligar o interno com o externo o real com o ideal né o Renouvié ele tem essa mesma concepção de que a história da filosofia é composta de contradições antinomias tanto entre as filosofias entre si quanto cada filosofia cada metafísica em si para ele todas as metafísicas e ele fez um estudo profundíssimo disso durante toda a vida dele todas as metafísicas ao longo da história da filosofia são contraditórias tanto umas em relação às outras quanto cada metafísica em si mas ele ele explica isso de uma forma diferente dessa que eu acabei de falar ele entende de que as metafísicas elas são contraditórias porque todas de uma forma ou de outra vão vão remeter às antinomias da razão pura que o Kant coloca lá na crítica da razão pura né então essa questão que o o Jorge Prado colocou aí falei certo o nome da pessoa espero que sim é eu acho que que talvez né no fim das contas a grande antinomia seja essa o interno e o externo que vão bater de algum jeito no real e no ideal mas eu não sei tô especulando tô imaginando pra chegar a afirmar isso um dia ainda preciso de muita coisa muito tempo muito estudo é todo um programa né Kátia possível de estudos meus caros Flama e Dax o que vocês teriam a dizer a Kátia ainda nesse momento bom é parabéns parabéns mais uma vez como eu disse no início no preâmbulo antes de botar na verdade uma dificuldade que que eu que eu tive né era a minha dificuldade de compreender o o caminho mas como eu disse justamente o tipo de trabalho é que a gente deve ter mais e deve ser continuado como Maria Lúcia também já falou repetindo de novo Maria Lúcia olhar pra essa relação com Kant mais de perto né Maria Lúcia é quem acho que mais fez isso entre nós né e porque é muito importante compreender essa relação e eu acho que esse livro é um um grande passo nessa direção isso parabéns mas obrigado e Flama agradeço Oi bem é agora tentar fazer um pouco comentário a partir das questões que foram colocadas e de algumas conversas né a partir da das questões que foram colocadas tanto aqui quanto pelo chat também né é sobre essa questão de contradição né porque a pergunta do Jorge também aponta nesse sentido você tem um uma espécie de dualidade entre o interno e o externo tem um uma dualidade entre é a lógica e a natureza vamos chamar assim que de certa forma ela se expressa na filosofia de Schopenhauer uma tensão entre o o idealismo transcendental e a metafísica da vontade né se não me engano são esses os temas dos capítulos dois e três ou três e quatro do livro né pelo menos era da tese e e aí é e não é à toa essa é uma questão muito importante né pra filosofia de Schopenhauer essa tensão entre né o ponto de vista idealista e o ponto de vista realista idealismo materialismo não é à toa que justamente quando ele vai falar em idealismo e materialismo lá no parágrafo sete né do primeiro livro que surge antinomia e eu acho que é justamente pra tentar resolver essa questão que alguns filósofos pós Schopenhauerianos tentaram resolver isso por meio da de uma certa de um aprofundamento da noção de contradição e aí dialogando com Hegel né como a Maria Lúcia colocou e aí nós temos o Hartmann e o Hartmann de um ponto de vista talvez mais espiritualista Eduardo von Hartmann e de um ponto de vista mais materialista Julius Bunsen que é um autor que eu gosto muito então mas eu queria assim luteando um pouco né pra esses autores pós-schopenhauerianos eu queria que você falasse pra nós né você citou seu seu contato mais recente com Charles Renouvié que é um filósofo francês do século XIX muito pouco conhecido né e eu queria que você falasse um pouco dele né algum tempo eu tenho começado a estudar os autores especialmente os franceses do século XIX você tem um embate entre a entre a um embate da recepção de Schopenhauer em termos políticos né você tem alguns conservadores usando Schopenhauer num sentido digamos assim contra-revolucionário e outros que foram os primeiros leitores de Schopenhauer que eram republicanos e enfim defensores do legado da revolução francesa então houve uma tensão eu estudei um pouco por cima isso sem me aprofundar nesses autores e o Charles Renouvié parece que está nessa discussão então queria te ouvir um pouco sobre isso e sobre esses novos caminhos da sua pesquisa sim é então eu também não tenho assim uma leitura ainda tão extensa sobre ele né porque ele escreveu muita coisa né e ele ele escreveu sobre muitos assuntos diferentes ele tem uma vertente política muito grande no pensamento dele ele foi um militante político quando ele era jovem participou da revolução de 1848 na França depois ele se desiludiu bastante ele foi um foi um discípulo do do São Simão muito forte depois ele se se como posso dizer se tornou mais recluso se dedicou à filosofia mas ele viveu muitas décadas foi um foi um historiador da filosofia essa é a parte que mais me interessa no pensamento dele um historiador muito profundo e a leitura que ele faz da história da filosofia é uma leitura que olha né pro princípio de razão suficiente de uma forma interessante ele percebeu que que muitas das filosofias consciente ou inconscientemente violavam violaram o princípio de não de não contradição muitas metafísicas e ele entendia que elas faziam isso porque elas eram realistas no sentido de que não ainda não tinham passado pelo crivo da crítica kantiana então elas feriam o criticismo né mas eu estou fazendo no momento uma tentativa de rastrear nos diversos livros dele as diversas concepções que ele tem do princípio de não contradição que foram mudando ao longo da vida dele mas esse é um trabalho muito difícil porque cada obra dele tem mais de 400 páginas e ele escreveu um monte de coisa até agora o que eu consegui fazer foi eu li uma das obras dele de maturidade que é os dilemas da metafísica pura né vi lá o que ele fala sobre alguns conceitos chave da metafísica ele faz a contraposição de teses e antíteses relacionadas a esses conceitos básicos da metafísica escrevi um artigo que saiu nos cadernos de filosofia alemã no ano passado e estou indo aí e acompanhando né mas por enquanto ainda não não avancei muito não porque não faz muito tempo que eu comecei mas é um autor mas é um autor extremamente interessante ele pensou sobre muitas coisas ele tem uma uma vertente também de filosofia moral muito interessante né ele entende que assim em linhas gerais né que toda filosofia no fundo no fundo ela tem uma raiz moral né se resume a crenças morais que quando você vai investigar teoricamente né se você for de razão em razão de fundamento a fundamento você vai chegar num motivo de ordem moral e ele faz esse e ele faz essa investigação com diversas teorias metafísicas com diversas teorias filosóficas né e eu estou fazendo essa leitura por enquanto não tenho muito mais do que isso para falar ele é mais estudado aqui no Brasil que no Brasil não tem muita gente que eu conheça que estuda ele eu encontrei mais pessoas que estudam a área de sociologia que estudam Renovier porque parece que ele teve uma influência muito grande sobre o Durkheim então as pessoas que estudam Durkheim buscam a influência do Renovier sobre o Durkheim isso é uma curiosidade porque parece que o Renovier teve uma influência muito grande nos sociólogos da época dele essa é uma coisa interessante mas parece também que os estudos do Renovier estão ressurgindo no mundo tem coisas agora surgindo na Itália eu vi algumas coisas na França na Itália acho que na Inglaterra também isso mas o que me atraiu para estudar o Renovier foi essa visão que ele tem da história da filosofia de que a história da filosofia é composta por antinomias e contradicências lá vou eu de novo atrás das contradições professora peraí só um pouquinho só um pouquinho pronto fale Maria Lúcia desculpa seu microfone estava fechado eu falei faz bem faz bem de ir atrás das contradições vai atrás de todas mas eu vou assim com uma questão um problema a ser estudado não vou porque ali eu quero dizer nossa é rico é rico com o pensamento da contradição eu não vou acusar ninguém eu só quero entender é muito é legal esse entendimento que tem uma solução ou não tem é uma característica do Schopenhauer um desses autores 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 que o Flama citou não citou o Rorkheimer mas que não vê tanta semelhança ou distância entre Ringo e Schopenhauer então ele de repente vai vai envolver essa semelhança e as diferenças tem uma coisa que ele fala que sempre me impressiona muito sabe que é a questão do conflito a solução do conflito ele disse Schopenhauer não tem solução para conflito o conflito lá sempre e é explicaçante porque não há como conciliar as coisas as dores do mundo sim não podem ser apagadas pela 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 ebo pela supressão ou se você quiser tem várias traduções para Alfebio mas ele diz mas o Kant tenta conciliar e dizer que agora está tudo bem que aquilo já foi suplantado suplantado já foi Rubens e o sinal é justamente é o cara que diz assim não foi superado coisa nenhuma e o Rorkheimer que salienta isso o que aconteceu o holocausto é impossível que não tenha acontecido agora usando o Diodoro de Crotone é impossível que não tenha acontecido quer dizer está sempre lá a dor da morte do holocausto das mortes do extermínio da ditadura nazista ela não vai se se superar nunca né exatamente eu quero falar isso no momento que é momento apropriado no final da guerra não é é é interessante ver a contradição e como é que ela pode ser trabalhada no Marx também é super legal a contradição como é que ela é trabalhada a contradição de classes é muito interessante esse negócio de contradição dá pano para a manga é intrigante é um mistério é um mistério a gente está sempre querendo resolver né exatamente quer resolver quer tudo bonitinho e aplainado eu quero entender é entender resolver entender ou entender porque que não é resolvido né isso eu acho que vale a pena mesmo gente é um bom assunto quer dizer segundo eu penso né não sei se os outros são diferentes daques o lama mas então a coisa da aporética que tem essa visão do do Kant também né uma filosofia aporética e não só sistemática mas aporética e aí começa o mundo das contradições já nas antinomias tem muito essa história das antinomias né que começam lá no Kant e vão embora vão para o Hegel vão para vão seguindo o caminho todo mundo gosta desse tema na verdade é o Marcos também o Hegel tudo é interessante cada um vê a sua maneira sim verdade materialismo idealismo etc isso não é uma contradição é a grande contradição sim eu tenho fora de cabeça dentro da cabeça o que é real para mim o que é real em si é isso ali o ser e o pensar né tudo vai dar para ele não pensar né exatamente então muito obrigada viu pela grande colaboração sua aí para entender essas coisas difíceis eu que agradeço eu que agradeço professora obrigada Eduardo também para Marion Dax né todos que estiveram aqui comigo eu fico muito feliz sempre de se aceita esses grupos legais muito bom muito obrigado Maria Lúcia muito obrigado Kátia para Marion Dax a todos que nos acompanharam né o Rio Maro o Luan o Jorge o Clever enfim todos os outros e outras agradeço muito a participação as questões do do público também e gostaria de de convidar então a a a todos vocês né para as próximas agendas né da nossa da nossa programação aqui do do canal Schopenhauer né essa agenda formulada pelo pelo Flamarion e que vai nos proporcionar outros encontros como esse muito agradáveis importantes necessários e que é abrem um horizonte né para o conhecimento né para o contato com com essas obras é tão interessantes como como a sua Kátia que como você sabe né desde a desde a sua tese me mantendo sempre entusiasticamente ao ao seu lado né trazendo essa essa tua obra sempre que eu posso né nos meus comentários eu tenho especialmente porque se conecta bastante com essa questão da da tensão do do pensamento frente à experiência que é uma uma questão da análise né não é só uma questão da não é uma questão necessariamente metapsicológica mas é uma questão clínica né essa essa presença que não pode ignorar as suas contradições imediatas internas e que justamente essa tentativa de resolver muitas vezes leva as pessoas a uma angústia insolúvel né isso a gente testemunha clinicamente muito muito forte e quando as pessoas como Schopenhauer aceitam a contradição interna do fenômeno essa excisão né que é a constante da experiência né essa aporia da experiência né interessante essa essa comparação né entre uma aporia kantiana como a oposição entre uma ideia da razão né e um conceito extraído da experiência e essa e essa nova aporia schopenhaueriana que é o choque da própria experiência com ela mesma né a experiência imediata ela é sempre faltante sempre é tensa né sempre profundamente autocontraditória o que não é um demérito né justamente a tentativa lógica né de se depreciar o o modo como Schopenhauer entende né o problema do conhecimento porque haveria uma contradição interna entre duas proposições conflitantes é isso não chega a ser sequer uma questão pra ele ele reconhece isso como um problema lógico mas não é o cerne do problema pra ele o cerne do problema é justamente que essas coisas coexistem essas coisas elas não podem ser eliminadas jamais elas são duas constantes que se antepõe diante da do sujeito da experiência né eu acho que esse é um eu acho que é também a constante do teu trabalho né do modo como você vai conduzindo trazendo isso sempre pro solo da experiência e ao mesmo tempo fazendo isso né com todo um arsenal com todo um arcabouço né que nos ajuda a pensar isso também em termos lógicos né pra pra mim que que vivo isso né no meu cotidiano na clínica ter essa essa esse diálogo né essa essa possibilidade né de dialogar com você foi uma um acontecimento e eu te agradeço muito e gostaria então de né de convidar todos pra pra pros nossos próximos encontros pra Marion a Maria Lúcia o Dax você mesmo a Caixa e todas as pessoas que nos assistem muito obrigado um grande abraço e diga claro deixa eu só falar uma última coisinha sobre isso que você acabou de sobre isso que você acabou de falar agora maravilhosa essa sua colocação porque veja isso que você falou me fez pensar numa coisa né é talvez o ponto né que une o que você acabou de dizer com o que eu fiz na minha tese seja seja o seguinte né reconhecer essa contradição essas contradições ou essas incompatibilidades seja seja exatamente a cura né você tá falando da clínica né e eu tô falando de olhar pra esse sistema nos nos seus nas suas tensões e e abraçar essas tensões não como um problema mas como algo constitutivo que pode ser visto numa outra perspectiva né que acaba sendo uma perspectiva diferente do que foi feito até então na história da filosofia porque a lógica de base era uma lógica que excluía todas essas contradições acaba sendo uma coisa completamente coesa com isso que você acabou de falar né muito interessante muito muito legal ouvir isso que você falou agora obrigado tem sido muito meditado também depois que eu li o seu trabalho gostei porque parece que encaixou várias várias questões freudianas também de um modo que resolve exatamente porque expõe de um modo muito elegante inclusive a o problema constitutivo né e não simplesmente tentando resolver isso como se fosse uma simples questão lógica uma simples questão de eliminar uma uma das oposições né fazer com que alguma coisa prevaleça muito legal professora pode falar Maria Lúcia eu estava pensando eu estou com o microfone eu estava pensando a ideia do no Foucault né e no que ele fala o impensado né esse impensado que está presente em Schopenhauer no Freud né essa dimensão do impensado do inconsciente seja lá o que for e que pode entrar em contradições violentíssimas com o próprio consciente né esse impensado entra em contradição com a lógica com com a com o consciente etc eu achei muito legal então é isso a partir do que o Eduardo falou né está lembrando disso do Foucault muito bom as palavras e as coisas então vamos é as palavras e as coisas então vamos nos despedir por hoje né deu uma travadinha aí né deu alô o Edu travou ali deu uma travadinha eu vou fazer fazer a parte de eu agradecendo mais uma vez bem no finzinho a conexão podia ser mais gentil comigo e esperar eu finalizar minha frase uma uma censura aleatória da internet hoje está um pouco instável por aqui então boa noite a todos e a todas muito muito obrigado pela pela presença né e pelo debate interessantíssimo que vai me deixar por mais algum tempo ainda refletindo sobre sobre tudo que foi dito aqui né e lembrando também que o vídeo vai ficar gravado né vai sofrer um pequeno processo de edição e vai ser colocado no no canal também de modo definitivo né pra consulta posterior de de todas as pessoas que quiser então boa noite e um grande abraço a todos e a todas obrigado até a próxima oportunidade boa noite pessoal agradeço todo mundo as perguntas gostei demais da discussão aprendi também bastante acho que assim só tenho a agradecer e até a próxima que a gente se encontra novamente boa noite pra todo mundo boa bom feriado pra vocês também bom dia dos mortos bom dia dos mortos profession disaster ah sim é é é Tchau.